Escute aí, pessoal, o Pampo Dubinho Brazão falando sobre Bolsonaro. A família inteira, a família inteira, de todos os 513 deputados, tem direito, se requerer, tem direito ao passaporte. Eu não posso dizer que isso não é o Bolsonaro que dá, é a prerrogativa de deputado federal. Do deputado? O deputado federal tem essa prerrogativa de ter um passaporte diplomático. Bolsonaro não deu passaporte pra ninguém. O presidente Bolsonaro, não sou, assim, próximo do presidente, nem politicamente aliado ao presidente. Vocês sabem que a verdade vem à tona, né? E tá aí a internet pra isso. Capturar tipos de vídeos como esse, que são documentos históricos. E as pessoas, se tiver bom senso, e se as pessoas tiver boa vontade, boa fé, estão em busca. E vão ver aí, ó, o Domingos Brazão sendo querido pelos repórteres, Quando fala sobre o passaporte, é que ele diz claramente que não é uma prerrogativa de Bolsonaro. Não é Bolsonaro que entregou a ele, né? Como estão dizendo aí, ele tem uma ligação com o Bolsonaro. Na verdade, é a prerrogativa do deputado. É a própria parlamento e orgânica que gere, internamente, a ele o direito da prerrogativa. Então, cai por terra mais uma narrativa da própria esquerda.